oi 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 gente linda tudo bem com vocês estamos já na estrada a gente vai conhecer chegamos em brisbane já viemos direto tomar café da manhã nesse ferro café que é um dos dez melhores cafés aqui de brisbane então a gente vai conhecer oi 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 que o lugar de mais que sabor incrível único eu amei demais demais mas a gente sente oriente mais tem essa opção de ficar aqui fora que é uma delícia só que aqui é muito quente então lá dentro é mais de funcionado tá bom demais pratos aí onde 11 dólares a 25 dólares dependendo da de Bom elaborado é o prato. O meu saiu por R$18,00, do Luiz por R$23,00. O café tá R$3,50. Enfim, mais ou menos esses são os preços aqui do Pearl Café. Bem legal, super recomendo. Gente, Brisbane, terceira maior cidade da Austrália, com 2 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. Não é uma cidade litorânea, é uma cidade mais pro interior da Austrália, de Morenton Bay. E quem disse que uma cidade que é mais no interior não tem praia, né? Vamos construir uma praia no centro da cidade, uma praia artificial. Fica aqui em South Bank, que é o quintal de quem mora aqui em Brisbane. A gente chegou aqui de frente pro grande rio, que corta toda a cidade. E falando um pouquinho do clima aqui de Brisbane, invernos quentes e ensolarados e verões quentes e úmidos. Ou seja, é calor o ano todo. Se você quiser vir pra aproveitar realmente as piscinas, a praia, tem os blockers ali pra você deixar a mochila com, né, seus pertences pessoais, aproveitar tranquilamente e depois pegar tudo novamente. E tem muitas lojinhas aqui, muito legais, de souvenirs. Pina colada, Golden Day Time. Bubble Gum. De chicletes, tem de banana. O que é isso daqui? Um biscoito? O Luiz trocou o picolé pra um raspberry. Ó, tem Small, Large e Medium. Vamos andar na roda gigante de Brisbane. 20 dólares cada entrada. Oh, here you are, face to face, in this trashy bar. O que é isso daqui? Another glass and I am going, please. This makes me love, above the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all this monster. Acabamos de andar na roda gigante de Brisbane. E essa região aqui, gente, foi construída na Feira Mundial de 1988 e depois se transformou nesse lugarzinho queridíssimo das pessoas aqui de Brisbane e dos turistas também. Encontramos uma feirinha aqui, na verdade é um brechazão aberto, assim, ao ar livre e a gente tá indo em direção ao Queen Street Mall. Hoje é domingo, então deve ser uma feirinha de domingo, porque acontecem feriados, datas especiais, assim. Mas bem legal, tem de tudo aqui, de roupas antigas usadas, marcas, caras, bem movimentado o brechazão. A gente acabou de chegar aqui no Queen Street Mall, que é um mall a céu aberto. É um shopping a céu aberto, aí tem várias lojas aqui por esse calçadão, tem restaurantes, tem cafés, enfim. Eu achei muito interessante a mistura dos edifícios em Brisbane. Por exemplo, a gente tá aqui, tem esses prédios super modernos, aí tem o prédio da prefeitura, que é esse lindão aqui, né, bem antigo. E aqui é a Queen Street Mall. Então, é a região mais movimentada aqui de Brisbane, né, o coração de Brisbane. Então, os nossos followers têm que ficar felizes, porque terão imagens melhores. Better. Muito melhor. A gente entrou nessa loja aqui, que é JB Hi-Fi, que é estilo Best Buy A.T.R.M.O. E eu tô todo longe da vida, já quero sentar ali no cantinho, já abrir a GoPro e já começar a usar. Essa ponte, a Story Bridge, é de 1940, com 777 metros de comprimento. E ela é a maior ponte cantilever da Austrália, que não tem sustentação no vão central, sabe? A gente veio aqui no Eagle Street Pier pra conhecer esse restaurante aqui atrás, o Aria, que, pela avaliação do Good Food, ele é um dos cinco melhores restaurantes aqui de Brisbane. Mas está fechado. Vai comer nele, então? Tá fechado, né? Não vai comer. Vamos comer um negócio rápido. É que ele fecha às três, né? E o The Coffee Club é pra uma comida mais rápida, assim, né? Um lanchezinho mais saudável, rápido. Gente, esse daqui é o lugar, viu? Porque tem inúmeros restaurantes, não é? Um, dois, três, cinco. São dez, doze restaurantes. E todos com essa vista aqui desse pier pra ponte, pra Story Bridge. Por exemplo, hoje é domingo. A gente não está vendo tanto turista aqui. Eu acho que é um espaço mais frequentado pelos brises. A parte boa daqui é que, como a cidade é muito quente, essa região aqui, ela tem a sombra dos prédios do centro financeiro. Então bate uma brisinha, tem uma sombra gostosa. Adorei esse lugar aqui, hein? Muito legal. E é um passeio bem gostoso, porque o Pierre, ele vai dando a volta aqui no Brisbane River. É, e pode vir só o bem que até aqui de... Perry. Perry. E aí, você parece muito bonita. Oh, obrigada. Você também. Você tem alguns tips pra me fazer o show pra você? Oh, meu Deus. Nós não temos. Nós não temos. Nós não temos. Nós não temos aqui. Nós somos do Brasil, nós não temos pontos. Você é tão bonita. Ah! Ela sabe como ganhar dinheiro. Gente, eu não acredito. Vocês são muito inteligentes. Olha, eu queria ser assim desde criança, viu, meu? Elas vão chegar com 15 anos com o primeiro bilhão, já. Gente, elas vieram pedir dinheiro pra fazer o show delas. Pedir, tipo... Ah, não sei razão, mas você está tão linda. Tão linda. Você tem um trocadinho pra ver a gente fazer o show? Ela sabe como ganhar o coração. Amoleceu o coração pra, né, ganhar o dinheirinho dela. Já estamos esperando o nosso voo pra Melbourne. O Luiz está ali, ó. Olha, 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 olha. Testando o novo brinquedinho do canal. GoPro Heroes. Aqui pra frente os vlogs serão de Melbourne. Então eu espero que vocês tenham gostado da viagem até agora. Se gostaram, curtam muito. Se inscrevam no canal pra gente se ver muito mais vezes. Um beijo e até o próximo vídeo. Até a próxima cidade. Tchau! Coisa feia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tchau! 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 Obrigado.